Pois é, pessoal, essa época do ano é uma época muito perigosa para aumento de imposto. Eu vou explicar para vocês por quê. O Caiado já está aproveitando lá em Goiás para aumentar o imposto sobre o agronegócio. Olha que absurdo. Pode diminuir em 10% o lucro dos produtores rurais por conta desse imposto. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Anderson R., América Central e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Qual que é a história? Goiás, como todos os outros estados, teve uma queda de arrecadação por conta da lei do ICMS. Mas veja, é aquilo que eu falei para vocês. Na verdade, a arrecadação dos estados todos não teve nenhuma queda se você olhar os números reais. Porque teve um aumento muito grande da economia, então, no final das contas, não teve tanta queda assim. Agora, os governadores todos, é lógico, fazem aquilo que todo estado faz. Todo governo tem um interesse só de roubar mais você, tirar mais dinheiro da sociedade, parasitar mais e mais a sociedade, para enriquecer os próprios políticos e os amiguinhos dos políticos. Então, o que aconteceu? Ele está propondo um imposto de 1,65% sobre a produção agropecuária. Ou seja, é um imposto sobre o faturado, sobre o total. Então, isso daí vai comer boa parte do lucro dos produtores rurais na região e pode encarecer ainda os produtos. É uma lei que não tem sentido nenhum. Há questionamentos até se seria constitucional ou não, mas é aquele negócio. É uma lei que, se passar, vai prejudicar o pessoal do agro na região. Eles estão usando como paradigma uma lei do Mato Grosso do Sul, que até hoje não está bem implementada, que foi feita, mas também o pessoal não consegue cobrar, porque justamente questionam isso, questão de bitributação. Tem um monte de problemas constitucionais nesse tipo de lei, mas, de qualquer forma, dá trabalho. Os trabalhadores vão ter que, o pessoal do agro vai ter que entrar na justiça, vai arrumar uma confusão danada. Enfim, ele precisa passar isso, precisa de 21 votos para aprovar em plenário e pretende garantir até 30 deputados a favor do projeto. Segundo ele diz, ele tem já 30 deputados a favor do projeto lá na Assembleia de Goiás. Isso é um problema. Por que eu falo isso para vocês? Por que essa época é uma época preocupante para esse tipo de coisa? Por que eu digo que o Lula vai conseguir aprovar a PEC da picanha? Ou eu acho que ele vai conseguir aprovar a PEC da picanha? Tomara que não consiga, mas eu acho que ele vai conseguir justamente porque essa época do ano é preocupante porque você tem um monte de deputados que não se reelegeu, um monte de senadores que não se reelegeram. Então, esse pessoal está lá na Câmara e está vendo agora, olha só, eu tenho um restinho de poder aqui, eu tenho um restinho de alguns meses de poder e depois disso acabou, não vou ser mais deputado. E aí, esse pessoal, é muito fácil o governador prometer alguma coisa para ele, não, vou te botar num cargo não sei na onde, vou te fazer não sei o que lá e coisa e tal, se você votar esse projeto aqui para mim. E é por isso que eu digo que vai ser muito fácil para o Caiado passar essa época do ano, é uma época do ano muito complicada. Então, por isso que eu acho que é positivo as manifestações lá em Brasília contra o Lula. Por quê? Porque bota pressão na maior parte dos deputados. Que vai ter alguns que vão acabar aprovando a PEC da picanha, a PEC de transição, ou a PEC da inflação, se você preferir. É lógico que vão haver alguns que vão votar a favor do Lula, não tem como evitar. Mas com a população pressionando, com a população se colocando contra isso, você passa a ter, de fato, um impedimento maior, né? E esse cara que perdeu a eleição esse ano, ele pode estar pensando em concorrer novamente em 2026. Mas ele sabe que se ele votar agora contra isso, pode ser lembrado lá em 2026 como o cara que ajudou o Estado a quebrar os produtores rurais, né? Enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de pressão é importante para evitar. que as pessoas votem dessa forma. É preciso muito cuidado. Você, no seu Estado, também, dá uma olhada no que a Câmara Municipal, a Câmara Estadual está fazendo, a Assembleia Estadual está fazendo, porque é muito arriscado esse tipo de coisa. Para para pensar, o deputado já não vai se reeleger mesmo, não vai ter mais cargo. Então, o que ele pode fazer agora é aproveitar e tentar colar uma boquinha, pegar um cargo em alguma empresa pública, pegar alguma obra que seja interessante para ele, coisa e tal, e, em troca disso, ele aceita votar a favor de um processo desse tipo aqui, que claramente é absurdo, não tem lógica nenhuma. Imposto é roubo, qualquer imposto é injusto. Mas ainda é pior quando é esse tipo de imposto, assim, colocado para quê? Para financiar o Estado. Pô, diminui, demite um funcionário público aí, Caiado, diminui os gastos do Estado aí, é o que mais poderia resolver o problema, muito mais simples do que aumentar imposto sobre a sociedade. A sociedade não aguenta mais pagar imposto. O que tem que fazer é isso daí. Tem que demitir funcionário público, reduzir o tamanho do Estado. Infelizmente, a gente sabe o quão difícil é isso no Brasil, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.